Jaraguá é uma das cidades onde mais se planta abacaxi no Brasil. São 50 produtores no município, com 100 alqueires cobertos, tirando aproximadamente 15 milhões de frutas todo ano. O Itamar está nesse ramo há 20 anos. A roça dele tem 10 hectares arrendados. São 180 mil pés. Cada pé produz um abacaxi. A próxima colheita vai ser em maio do ano que vem. Mas ele levou a nossa equipe na lavoura de um vizinho, que já está em época de colheita. É o Diego. O abacaxi é uma fruta que se deu muito bem aqui no Centro-Oeste. O período de colheita dela é bem amplo. Vai de maio até outubro. Aqui na fazenda do Diego, ele está colhendo desde junho. Ô Diego, está dando muito fruto aqui? Graças a Deus, bastante. A colheita está sendo bem farta mesmo. Agora você vai enfrentar um problema aí, que é a definição de preço. O preço hoje do abacaxi no mercado, para a revenda, como é que ele está? Hoje a fruta boa de primeira mesmo está a faixa de R$ 2,00 até R$ 2,20. O custo da roça hoje está muito alto. Os insumos, o adubo, subiu bastante, né? Acompanhando o dólar, mas sim, é a faixa de quase R$ 1,00 por pé. Essa roça tem 350 mil pés, divididos em três alqueires. Enquanto o colhe aqui, já está plantando outra com 200 mil plantas. A expectativa é colher a partir de maio de 2019. Variedade de abacaxi tem muita. Uma das mais famosas é o Havaí. Ele é bem grandão, dá mais de 4 quilos por fruto, né? Mas ele não é o abacaxi que o pessoal costuma plantar aqui no Centro-Oeste, não. Aqui na região mesmo de Jaraguá, o abacaxi que eles plantam aqui é o Pérola. Dá só uma olhada. Ele é um abacaxi de porte médio. A fruta vai ter aí aproximadamente 2 quilos por unidade. É um abacaxi com bastante caldo, muito doce. E é o preferido, né? Do pessoal que vai no supermercado, né, Itamar? Com certeza. O abacaxi Pérola, como você está mostrando aqui, tem bem mais aceitação no mercado, né? O Havaí é uma fruta que tem tamanho, mais para suco, né? Mais para consumo próprio, tem que ser esse aqui, o Pérola. Para atingir o máximo do potencial da planta, a lavoura precisa ser irrigada, mas só no período de seca. E não é muito. Só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, porque o abacaxi é uma planta muito rústica. Na reta final, as frutas recebem uma proteção de papel, para não ficarem com a casca queimada pelo sol. Se ficar queimada, não sofre nenhum prejuízo interno, mas acaba sendo rejeitada pelo consumidor. Depois de colhida, a fruta dura até 20 dias nas prateleiras. Por isso, não pode ir para muito longe. O mercado delas é Goiânia, Brasília, Anápolis e outras cidades do interior, num raio de 200 quilômetros. Essa rapidez na entrega, garante que o abacaxi esteja bem doce e suculento. Mas nada como experimentar a fruta, assim, tirada do pé. E esse prazer, eu vou ter por vocês aqui na roça, viu? Tá bom, Diego. É muito doce mesmo, deve ser bem mais doce do que o Havaí, né? Com certeza, esse aqui para consumo próprio, ele é bem mais doce.